DJ Pereira é monstrão Elas dizem que não sente obsessão E apenas gostou do meu jeito Do seu modo de vida eu mudei de padrão E agora tem todo o direito Comprar, gastar e ostentar Mansão mais par em Guarujá Enquanto tá comigo, você pode folgar É a mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Frente a sua casa, mesa que hoje tem peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Na marginal 180 e se joga pro peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Frente a sua casa, mesa que hoje tem peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Na marginal 180 e se joga pro peão Não se joga pro peão Se joga pro peão Ela dizem que não sente obsessão E apenas gostou do meu jeito Se joga pro seu modo de vida eu mudei de padrão E agora tem todo o direito Comprar, gastar e ostentar Mansão mais par em Guarujá Enquanto tá comigo, você pode folgar É a mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Frente a sua casa, mesa que hoje tem peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Na marginal 180 e se joga pro peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Frente a sua casa, mesa que hoje tem peão Mulher do patrão, gosta de torrar o cifrão Na marginal 180 e se joga pro peão Se joga pro peão Tá fechadão aí, moleque